Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estratégio, na verdade, pelo Compom da Tese, tanta coisa na cabeça que eu estou viajando já, pelo Compom da Tese, estamos aqui mais um dia, justamente para trazer o que eu vi de mais relevante semana, vai ter uma cacetada de podcast, acho que bastante coisa ali que ajuda a compreender justamente aquela questão da Rússia. De qualquer modo, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha visão sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente começa com as notícias mais gerais, não vou ficar espremendo a fundo aqui a questão da Ucrânia, a gente tem acompanhado bastante, duas semanas atrás foi feito um Compom da Tese mais aprofundado, a parte que eu acho que faz bastante diferença no movimento é justamente o Zelensky, o Vladimir Zelensky falando que ele não deve, que ele entende a incapacidade da Ucrânia de entrar na OTAN, o que justamente abre aquela off-ramp, aquela possibilidade do Putin começar a de fato pensar em cantar a vitória por causa de uma questão como essa e justamente parar com a ofensiva na Ucrânia, a gente está vendo negociação de cessar fogo indo em alguma direção, não tem como saber se ele está dentro da sala, mas aparentemente estamos indo em uma direção menos negativa do que a gente tem nesse momento. O segundo ponto é o Canadá autorizando importação de carne bovina e suína do Brasil, de acordo com aquele movimento que foi feito pela Tereza Cristina, bem positivo, é um movimento que abre mais o mercado, a gente tem visto esse processo ser feito de uma forma bem positiva pela Tereza Cristina há bastante tempo, que tem resultado bem positivamente para operações com a Minerva, que dependem bastante de exportação, indo para os ativos do portfólio Burger King, abrindo a loja 100% digital em São Paulo, a gente tinha comentado na análise, mas agora está efetivamente aberta, a Multilaser entrando no mercado de drones com a linha, se não me engano, da DJI, que é uma empresa chinesa, então mais uma expansão ali no portfólio da operação, bem positivo, Ambipar dizendo que planeja manter o ritmo de aquisições de 2022, 2022 foi animal, lançava uma aquisição aqui, que já era aquisição na Austrália, porque o Ambipar estava comprando, teve semanas, comprou duas, três operações na mesma semana, acho que é positivo, dado o crescimento da operação, justamente aproveitar esse mercado em formação ali, mais vinculado ali a ESG, a meio ambiente, e justamente tomar o máximo desse mercado possível e crescer na sequência em conjunto, então veja como muito positivo. A Via mostrando novamente a capacidade de monetizar os créditos tributários, conseguiu fazer um acordo para monetizar 300 milhões, o que somado aos outros 200 que a gente viu tempos atrás, pré-resultado, soma aí 500 milhões, então imagino que isso aqui deve auxiliar bastante aquele casamento entre passivo trabalhista no judiciário, versus ali o crédito tributário, justamente para poder não ofertar negativamente o caixa da operação. Passando para outras questões, basicamente podcast, tem uma matéria aqui embaixo da BBC com um vídeo, que eu acho que dá contexto, acho que várias coisas aqui a gente precisa de contexto, falando justamente sobre um pedaço da Ucrânia que está sendo defendido por pouquíssima gente, e que mesmo assim não estão deixando os russos avançarem, e aí toda a entrada mais próxima de um time da BBC que estava bem lá dentro, quase se estreparam ali algumas vezes durante a filmagem, e você vê de fato parte justamente do contexto do conflito que está acontecendo lá com aquele time de soldados ucranianos defendendo aquele pedaço, um pedaço estratégico de uma cidade específica ali. O nome da matéria é Shells Rain Down on Kharkiv, Kharkiv é a cidade, as Ukraine's army stands for. Então está aqui embaixo, essa é uma das matérias, ali tem um vídeo no link. Russia can't just shut down, shut off, desculpa, It's Natural Gas Supplies, é um podcast do Marketplace, Morning Report, falando ali sobre a incapacidade aparente da Rússia simplesmente cortar o fornecimento de gás para a Europa, o que justamente seria um dos riscos ali de... de meio que dar um troco na Europa, e aqui explica um pouco mais sobre a situação, acho que engrandece ali o conhecimento. O The Daily do New York Times, falando sobre a história, atrás daquela foto da mãe, as duas crianças e o amigo, mortos com as malas e tal, que estavam indo se retirar, não lembro qual é a cidade ali ucraniana, mas que receberam um Schellen, receberam, se não me engano, um morteiro, e acabaram falecendo, e justamente o conto pela jornalista que estava ali do lado, que aparece justamente nas primeiras filmagens, e foi ela, inclusive, que tirou a foto, acho que vale a pena ouvir, novamente acho que dá um pouco mais de contexto, e você vê um pouco mais o lado humano do que está acontecendo, acho que vale a pena para não avaliar aquilo ali, como se fosse só número econômico, ou só uma questão geopolítica, mas ver de fato a parte humana por trás daquilo acho que ajuda a compreender melhor o que está acontecendo. O Motley Fool Money, falando de uma forma bem didática, sobre qual é a questão dos oligarcas, como é que eles surgiram e por aí vai, então o nome do podcast é Understanding the Oligarchs, acho que vale a pena, bem positivo, expande essa parte do conhecimento para quem quiser. A Fiona Hill, falando, se não me engano, também para o Daily, do New York Times, mas agora não lembro aqui, porque aqui não está dizendo qual é o podcast específico, mas aqui embaixo está o link, está a Putins Endgame, querendo dizer ali onde é que o Putin quer chegar, e ela conversa com a Fiona Hill, que tem um conhecimento cavalar sobre ele, há bastante tempo, na sequência, inclusive, a The Economist, conversando sobre um ex-ministro exterior da Rússia, o Andrei Kozirev, também uma conversa bem interessante, que dá um pouco mais de insight sobre como deve estar pensando o Putin nesse momento, e sobre quais são as expectativas desses dois, tanto o Fiona Hill, quanto o ex-ministro de Relações Exteriores da Rússia, comentando ali o que eles vêm desenvolvendo, para mim sempre ajuda a tentar compreender para onde vamos, e por último, e para aliviar um pouquinho, não sei quem conhece a Oatly, que faz leite de aveia, e que dá super em sucesso e tal, e aí fala um pouco, o The Journal do New York Times fala um pouco sobre a história da companhia, e sobre quais são os problemas que eles estão tendo agora, com a produção, que eles não esperavam aquele sucesso todo, eu achei divertidinho, e dá um insight em uma empresa interessante, eu gostei do podcast, acho que pode interessar um ou outro, muito mais para relaxar do que qualquer outra coisa. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar como sempre, que precisando de mim, eu estou sempre no arroba e vestido com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, amanhã, às 10 da manhã, nós temos Live by Warren, aqui no canal, justamente onde eu tiro lá uma hora de dúvida, direto de vocês. Então, um beijo para todo mundo, e a gente se fala amanhã e domingo também, movimentos da semana, às 7 da noite. Valeu, galera!